Olá pessoal, bem-vindo aqui na França. Para quem não me conhece, eu sou a Ingrid Bonini e faço conexões entre Brasil e França. E hoje aqui no canal a gente vai falar sobre como votar na França para o Brasil, quando a gente é brasileiro, que mora aqui, precisa votar, como justificar o voto quando a gente não pode votar, como é que faz para trocar o título de eleitor, tudo isso e ainda dica importante para estar em dia com a justiça eleitoral do Brasil e ainda contribuir para o futuro do nosso país. Então, vem comigo! Então, se tu está na França, se tu veio se instalar aqui, é aconselhado para você trocar o domicílio eleitoral para você poder votar aqui. Se você só veio por um período curto, não vale a pena trocar, porque você vai chegar de volta, você vai ter que trocar e às vezes nem tem eleições presidenciais, então não precisa. Só, né? Se tem alguma eleição presidencial e que você realmente queira votar, é importante trocar o domicílio eleitoral para poder votar aqui na França. Nas últimas eleições eu queria votar, mas estava muito tarde. Liguei, mandei e-mail, pesquisei na internet, achei difícil de achar informações e de saber como é que eu fazia para poder votar na França. E aí era tarde demais, eu tinha que ter me mobilizado com muito mais antecedência para poder votar na França. Aí como acontece? Para tu votar aqui na França, tu tem que mudar o teu domicílio eleitoral, como eu te falei, tu tem que fazer isso em Paris. Tu primeiro tem que fazer um pré-atendimento eleitoral no site do Título Net, que eu vou botar aqui embaixo na descrição do vídeo, para tu poder clicar e fazer a tua inscrição. Depois tu marca uma entrevista no Consulado do Brasil em Paris. Tem que ir para Paris, Ingrid? Tem que ir para Paris. Na França o único consulado do Brasil no qual a gente pode fazer isso é em Paris. Então tu tem que ir para Paris para fazer isso. Eu lembro que eu fui na época que eu tinha algo para fazer lá já, eu tinha uma entrevista de emprego, uma audição que eu tinha que passar lá em Paris, então eu me organizei para fazer tudo isso ao mesmo tempo e agendar o meu horário na mesma semana que eu estava lá. Porque é longe daqui de onde eu moro e só tem como fazer isso lá para mudar o título de eleitor. Ah, perdeu o título de eleitor. Gente, hoje em dia o título de eleitor desde 2018 não é mais físico, em papel, é um título digital, que é o e-título que se chama. No dia que eu fui tinha uma fila, a fila era de pessoas que tinham já agendado horário. Teve uma hora que uma mulher chegou lá e eles deixaram ela entrar porque todo mundo já tinha entrado e ela disse que ela morava no meio do mato e que não tinha internet, que não tinha computador e que para ela foi super difícil chegar ali hoje, que ela tinha feito três horas de viagem para poder chegar ali ou quatro horas, não me lembro muito bem. E os caras do consulado estavam assim, ó, não é meu problema, se vira. Você tinha que ter agendado uma hora lá pelo site, se você não agendou horário, não tem como a gente receber você. São brasileiros, bem treinados, para ser bem filho da puta mesmo contigo. Quando eu fui tinha até uns computadores numa sala e não tem internet no consulado do Brasil, na França. Então, se tu precisa usar o computador para pegar um código, para imprimir um papel, não sei o quê, tu vai ali nos computadores, mas tu tem que colocar a tua 3G, a tua 4G, porque eles não têm, eles não te disponibilizam a internet. Tu vai levar os documentos oficiais que eles pedem, que tu vai ver também no site da Justiça Eleitoral, que eu vou colocar aqui embaixo também para vocês. E aí, tu leva tudo isso, leva tipo cinco minutos, uma hora que eles te chamam ali num negócio e nem olham para a tua cara, tu vai assinar um requerimento presencial. E eles dizem, ah, quando tu tem que votar, tu baixa esse aplicativo, te inscreve e tu vota por ele. E te manda embora. Então é isso, gente, dura bem pouco tempo mesmo. Eu ainda não fui votar, mas, por exemplo, quando eu tiver que votar nas próximas eleições presidenciais, eu tenho que votar pelo e-título, então eu tenho que ir até Paris com o meu aplicativo. É com ele que eu vou votar. Ingrid, tem que pagar esse título eleitoral? Como é que funciona? Não. Todo o processo é gratuito. Sem contar o gasto que tu tem para ir até Paris e voltar para Paris, né? Ingrid, pode votar por procuração? Não, não pode. Na França, pode votar por procuração. Os franceses podem votar por procuração, né? O sistema eleitoral aqui na França permite de votar por procuração. Eu lembro que uma vez eu não estava aqui e, como eu sou francesa, eu posso votar. Eu fiz uma autorização para a pessoa com quem eu moro aqui ir votar para mim. E eu falei para ela quem eu queria que eu votasse e ela foi lá e votou para mim, entendeu? Mas no Brasil não tem, então aqui é o sistema brasileiro que conta na hora de votar para o Brasil, né? Então não tem como votar por procuração. Você não pode fazer uma procuração para alguém votar no seu lugar. Tá, Ingrid, eu fui para a França, fiquei dois anos, mudei meu domicílio eleitoral e vou decidir votar para o Brasil. Como é que eu faço? Tem que ir no cartório eleitoral da sua cidade e solicitar nova transferência. É, todo o processo de novo. E o título dos cartórios brasileiros é emitido imediatamente, então não tem tanto problema assim para isso. Então, gente, eu já faz nove anos que eu estou aqui, então eu tive uma eleição presidencial que eu tive que votar. Não, tive duas, mas a primeira que eu não pude votar foi quando a Dilma foi eleita, que eu tive que justificar o meu voto. Se você não vai votar, você tem que justificar o voto, porque no Brasil o voto é obrigatório. Aqui na França não é, é opcional. Aqui na França eu digo para votar nos franceses, hein, gente? Porque aqui na França para votar no Brasil, tu é brasileiro, tu mora aqui na França, tu tem que votar no Brasil, o voto é sim obrigatório. Você tem que votar aqui ou justificar o voto como no Brasil. E aí é fácil também, tem um relatório pela internet que tu tem que imprimir, tu tem que mostrar que tu está em dia com a justiça eleitoral. Tem um link que tu coloca ali o teu nome, teu endereço, o nome da tua mãe. Se você está em dia, ele já disponibiliza o PDF para você imprimir. E tudo isso você vai mandar com uma foto, tem um papel que você tem que imprimir e explicar e justificar por que você não foi votar. E aí tudo isso você manda, isso você pode fazer pelo correio, mandar para o consulado do Brasil na França, em Paris. E as últimas eleições presidenciais eu justifiquei também. Fiquei com muita raiva de não poder ter ido votar, porque eu fiz tudo muito de última hora. E dessa vez então eu tenho meu título de eleitor e vou votar nas próximas eleições. E eu espero que tu também vote se tu está aqui na França, porque é muito importante que a gente decida o futuro do nosso país. Eu moro na França, mas minha família inteira está no Brasil, a minha cultura está no Brasil e o Brasil ainda é a minha casa. Então para mim isso é muito importante. Então a gente tem que votar, a gente tem que se informar, a gente se informe. Não fique só no que você vê nas redes sociais. Leia artigos reais, entre em sites reais, se informe mesmo antes de votar, porque isso é muito importante. Aqui na França as pessoas fazem muitas manifestações, as pessoas, nossa senhora, brigam muito pelos direitos delas. E é por isso que tem tanta coisa boa aqui, tanto sistema de saúde que funciona, sistema escolar que não é muito caro. Muita coisa funciona aqui, porque as pessoas brigam, lutam e pedem o que é importante para elas. Então faça isso também, se vocês querem que a gente seja um país melhor. Ficou dúvida aí, depois de todas as informações, escreve aqui embaixo para mim, que eu me informo e tento dar para vocês essas informações. Tá bom? Beijinho para vocês e até a próxima.